Gente, começando mais um vídeo de Tales of Zestiria. Vamos ver o Capitão na Torre de Nights, se você quiser saber mais. Cardinal Fortin, não podemos nos preocupar com quem é o Capitão. Bem, estou pronta para o meu lado. Traga isso na igreja, senhora. Sarei! Obrigado, você está segura. É verdade que o Cardinal ordenou a supression dos knights? É. Eu acho que essa letra que recebemos foi a última peça. Eu, Boris Strelka, assisti o Cardinal Fortin envolvendo um ritual que não falam. Usando mágica viva no Shrine do Espírito Santo, o Cardinal está expulsando incessante raines sobre Pendrago. O Cardinal é o que faz a rainha? Você não pode ser sério! Considerando o poder do seu domínio, não é tão longe. Tem um serifim que mudaram o continente. Mudaram o todo o continente? Sarei, continuamos a ler. O Cardinal Fortin é o mal por trás da cruz da cruz do Império e do seu povo. Desculpa, eu já caí na cruz do Cardinal. Eu confio o resto do meu irmão, Sergei. E meus cobrados. Se ele chegaram assim, nós não temos a escolha de lutar contra o Cardinal. Sarei, onde está o Papa? Tem algo que eu preciso dizer a todos sobre isso, mas você não vai gostar. Eu entendo. Então ele não volta. Desculpa por decidir sem você. O Papa não volta. Mas agora o que? Ele era a nossa criação. Nós nos derrotamos. Nós, os knights, que abençamos o Império e do seu povo. Nós, que abençamos nossos atos ao Papa. Nós, que abençamos os consequências. Algumas coisas precisamos fazer em si mesmos, não que dependem em outros. Eu adoro na minha criação! Na minha criação! Espera! Ninguém pode esperá-lo para o Cardinal. Você fez mais do que o suficiente. Eu não desejo que você tenha o mesmo fracasso que o Papa tinha. Você sabe, Sarei, mesmo que seja para as pessoas, isso ainda é uma batalha política. Então, o que se é? Então, como é isso? Nós vamos investigar o possível envolvimento do Cardinal em relação ao Reino de Aranda. No entanto, Sarei e os outros podem tentar convidar o Império a acreditar os knights. Então, ultimamente, Sarei significa lutar contra o Cardinal, depois de tudo? Nosso objetivo é apenas acelerar esse mistério. Você não quer saber? Sim, eu quero saber. Eu gostaria de saber se realmente há algo que está causando o Reino. Eu devo desculpar. Parece que tudo que eu posso fazer é colocar você em perigão. Eu estou mais preocupada sobre você. Se o Emperor desculpe com o Cardinal ou desculpe uma abordagem de mão, ou seja, vocês estão desculpados. Se nós pudermos convencer o Emperor, devemos ser capaz de capturar o Cardinal. Nós vamos conseguir ele ver a verdade. Para as pessoas e nossos comandantes. Para as pessoas e suas comandantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no santuário. Vamos lá. Vamos lá. Não sei sobre você, mas eu não sei sobre você. Sem guardas? Isso tem que ser uma caça. As coisas vão ficar loucas de aqui. Você disse! Agora! Você tem isso! Sim! Mas... mesmo assim... Isso é alguma malevolência. Você acha que seria o Maltelis que possui o cardinal? O que disse o católico na páscoa? Eu? Owl! Ficou como o Domain foi restaurado por um segundo. Os caras terríveis também são parte da sua carta? Eu... eu estava muito orgulhosa dessa. Eu acho que não é Maltelis. Por que? Exeo era um servidor de Mucif, um dos cinco lords de Maltelis. Esse Domain é mais forte, mas não leaps e bounds diferentes de Exeos. Eu sabia! Quando você começou a fazer argumentos lógicos? Eu lembro que... Eu fui... Eu fui... Eu fui salvar o jogo... Eu fui... O que é isso? Há algo ali atrás. É uma caixa, totalmente uma caixa. O que? Uma porta escravo? Seria, como legal é isso? Eu me enganso por dizer isso, mas... É tão legal. Gema Iris. Layla e um pastor. O pastor partiu sozinho. Esse homem. Ele era um antigo prejuízo, não é? Sim. Eu entendi. Ele parece um amigo bem arrumado. Não como certos outros prejuízos. Espere. Bem, há uma outra coisa que nós aprendemos. Sim, vamos lá para a próxima. Huh? Espera, você não vai perguntar mais detalhes? Não seria muito útil para receber informações sobre o seu predecessor? Tem uma razão por que Layla nunca mencionou, não você acha? Nós sabemos muito, pelo menos. Seria, Mikleo. Mas essa razão pode ser a clave para todos os nossos problemas. Você melhor esperar que não se esqueça depois. Eles podem ser filhos, mas não são tão imaturos como você acha. Eu vou pegar aqui a pequena tabula, a tabuleta vermelha. Vamos começar a fase. Primeira luta. Vamos lá. Vamos lá. Achei, bata. Vamos ver aqui o monólito. Vamos explorar cada canto. Vamos explorar cada canto. Armadura viva. Eu tenho certeza que os Kallions possuem objetos. Isso significa que ele pode master suas habilidades de sua propriedade? Você é um sharp boy. Precisa de combate de perto se você puder. Tablet vermelho. Azul. Seguindo por aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Amarelo. Sacerdote largar. Atação. 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 Vamos lá. Tablete vermelho aqui, mas antes. Mais um bombarde. Mais um bombarde. Atação. 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 que pare. Free! E感ar. Creio. Ele era, Mark. Ele. Que tal. Agora. Vamos lá. Tablete amarelo. Tablete vermelho. Tablete amarelo. Tableta. Baulo aqui, outro aqui. Não dá sem luta. Não dá sem luta. Não dá sem luta. Tuba. 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 Essa é a redor de larga. TABULETO AZUL TABULETO AZUL Uma brissom Vai ser um negócio largar TABULETO AZUL TABULETO AZUL TABULETO AZUL Uma brionada TABULETO AZUL TABULETO AZUL TABULETO AZUL TABULETO AZUL Não dá para arranca Nem degustar O que é isso? Tabulete amarelo Tabulete azul Agora falta o tabulete verde Tabulete amarelo Tabulete amarelo Vamos voltar para a primeira área Para pegar o tabulete verde Tabulete amarelo Tabulete amarelo Tabulete amarelo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Maduro vivo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 Eita, eu morri! Caralho! 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 Game Over! Vou salvar aqui! Putsgrila! Se desse Game Over aqui seria trágico! Putsgrila! Tchau! 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 Tchau!